Vamos, amor! Sou Cat Cora, sou chefe de cozinha e noiva de Nicole Erlitt. Eu abro. Eu vou abrir. Sou Nicole Erlitt, sou noiva da Cat Cora e sou produtora. Puxa! Olha só, que incrível! Nicole e eu nos conhecemos online. Eu soube logo no nosso primeiro encontro. Foi o melhor primeiro encontro que eu tive na minha vida. Eu tive que fazer a proposta primeiro e perguntei se ela se casaria comigo. E eu disse sim, absolutamente sim. E ela disse sim. Estou emocionada. Como se sente? Eu amei. Na real, achei maravilhoso. Esse é o vestido. Eu acho que você tá linda. Isso. Este é o vestido que eu procurava. Tem todos os elementos e as coisas que eu quero. Tudo bem, vem cá. Vejo vocês daqui a pouco. Estou emocionada em ver você ir até lá. Estou lindíssima. Olha! Dá uma viradinha pra poderem ver. Tá bom. Isso, eu pego aqui na cauda. Dá um passinho pra frente, por favor, no pedestal. É esse aí. Eu fico orgulhosa e emocionada de ser a noiva dela com um vestido assim. Cat e Nicole encontraram seus vestidos de noiva e agora precisamos colocar vendas nelas e colocá-las no pedestal, uma do lado da outra. Ela tá vindo, gente. Continua andando. Eu não vou cair, não, né? Continua andando. Ainda não. Pronto. Não, não. Ai, meu Deus. Não cheguem mais perto porque não quero que sintam o vestido uma da outra. É uma verdadeira tortura não ser capaz de arrancar a venda e vê-la. Agora, como se sentem? Nicole, como se sente? Eu tô me sentindo incrível ao lado da minha esposa. Cat e Nicole, esse é o seu vestido ideal? Cê! Eu amo você, querida. Catherine Nen, sempre que eu olho pra você, eu me apaixono de novo. Dizer que você é o amor da minha vida é pouco. Você é o meu conto de fadas na vida real. Nicole Stacy, minha linda rainha, você é a pessoa mais romântica e apaixonada que já conheci. Sinto-me honrada e passarei o resto de minha vida adorando você e protegendo você intensamente. Você é a pessoa mais maravilhosa que eu conheci, por dentro e por fora. Eu olho pra você e não consigo parar de sorrir. Eu não consigo me lembrar de minha vida sem você. Eu me dei toda você e você me aceitou exatamente como eu sou. Eu estarei sempre ao seu lado, com lealdade, porque você é a minha deusa, a minha rainha. Todos podem se sentar. Quero dar as boas-vindas a todos neste bonito encontro com Nicole e Catherine, que se tornam um casal. Então, vocês têm algumas palavras a dizer uma para a outra e vamos iniciar assim. Nicole Stacy, quando nos conhecemos em nosso primeiro encontro, você me conquistou. No momento em que você entrou no meu mundo, você o encheu de vida, energia e cores como nunca. Se você tivesse me pedido pra casar com você no primeiro dia, eu teria dito sim um milhão de vezes. Catherine, eu lhe dou a aliança de Nicole. Você pode olhar para os olhos de sua amada. Você, Catherine, aceita Nicole para ser sua esposa legítima, para compartilhar sua vida abertamente, permanecendo com ela na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, nas dificuldades e na felicidade, respeitando-a e amando-a por toda a vida? Sim. Você, Nicole, aceita Catherine para ser sua esposa legítima, para compartilhar sua vida abertamente, permanecendo com ela na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, nas dificuldades e na felicidade, respeitando-a e amando-a por toda a vida? Sim. E é com grande prazer que eu as declaro casadas. E as noivas podem se beijar! E as noivas podem se beijar! E as noivas podem se beijar!